Estamos com um músico natural de Oliver das Mães, um jovem músico, de seu nome Zé Costa, e que hoje está connosco para aqui também um momento bastante especial, que é o lançamento em exclusivo, e nós desde já agradecemos por nos dar esta honra de dar aos nossos ouvintes em primeira mão o privilégio de passar este single intitulado A Noite. Antes de ouvirmos um pouco deste trabalho, um pouco não, vamos ouvir integralmente este trabalho, eu peço então, vamos falar um bocadinho, ok Zé? Zé, peço desculpa. Vamos falar um bocadinho sobre, aqui também para darmos a conhecer um pouco mais do teu trabalho, não só deste, mas daquilo que tens feito ao longo dos anos, ok? E eu começo por contar um bocadinho da tua história, se calhar as pessoas lá em casa não conhecem, até para ficarem um bocadinho enquadrados. O Zé começou a atuar em bares daqui da cidade de Oliveira das Mães com apenas 13 anos. Certo, 13 anos. Portanto, isto já desenvolve aqui uma, portanto, um grande, um grande à vontade, não é? E um grande gosto. Sempre que entra em palco é uma situação diferente, não há momentos iguais, é sempre diferente, mas é sempre bom pisar palcos oliveirenses. Exatamente. Zé, mas isto aqui é o gosto pela música, não nasceu só aos 13 anos, não é? Certamente. Desde cedo, a minha família sempre foi muito ligada à música, ouvíamos todo o tipo de música lá em casa, desde jazz até ao folclore português, passava de tudo. E, opá, desde sempre fui me apegando muito à música, a minha irmã mostrava-me muito a música, o meu irmão também, e a minha tia sempre me apoiou muito na minha carreira musical. E é isso. O amor pela música, a paixão, foi nascendo desde então, e nunca larguei, quis sempre agarrar-me a isso, e tive a oportunidade que a minha família deu-me de estudar música, e foi muito bom. Portanto, houve sempre aqui um apoio familiar, não é? Sim, sim. Na retaguarda, que te permitiu também investiros nesta formação. Portanto, aqui, neste caso, não houve aquele preconceito que às vezes costuma existir, não é? Nas famílias, em que quando os filhos dizem, eu quero ser músico. Claro. Ao início, não acharam muita piada, mas, claro, viram que era aquilo que eu queria, e como meus familiares querem-me apoiar naquilo que eu gosto, não me iam obrigar a seguir um caminho que eu não me ia sentir à vontade. Claro. Com 13 anos, já andavas a fazer atuações, mas isto quis que tu tivesse uma preparação antes. Tiveste alguma formação musical, algum percurso? Como é que ele foi, aliás? O meu percurso musical nasceu numa apresentação do ciclo. Foi um teatro que nós tínhamos de fazer no 9º ano, e pediram-me para cantar algumas músicas, uma delas, Another Break in the Wall, de Spinco Floyd. E foi aí que começou, se calhar, a minha paixão por atuar em palco. Foi a primeira vez, e deu-me muita vontade de pegar agora num instrumento e subir a um palco sozinho, sem mais ninguém por trás, sem mais ninguém a ajudar e fazer a minha música. Não há nervosismo nessa altura? Há sempre nervosismo, mas na primeira nota, a partir do momento em que dou a primeira nota, tudo acaba. Fico completamente em êxtase. Entras também num mundo à parte. Exatamente. Tu também tiveste no Conservatório de Música... De Música da Jovem... Exatamente. E também tiveste aulas de voz e instrumentos. Portanto, isto aqui não é só o gosto, não é? Também tem que haver aqui o trabalho. É um... Quem segue as artes, acho que tem sempre uma dedicação muito maior do que... Não desvalorizando o resto dos trabalhos, porque são de veras importantes, mas damos sempre muito da nossa dedicação e da nossa energia para que possamos ficar melhores. Porque na arte, estagnar não é bom. Não é bom estarmos sempre no mesmo sítio. É a evolução, é o desejado. E como é que se passa destes concertos para já teres criado aqui o teu primeiro single? Isso vem sempre por acréscimo. Nós temos para... Conseguimos compor, tal como um autor de uma obra literária, para conseguir escrever, tendo de ler muitos livros, nós temos de ouvir muita música e cantar muita música dos outros. Para ganharmos linguagens e... Aí descobrimos a nossa própria linguagem e começarmos a compor a nossa música. Acho que foi um bocado também da linguagem que ganho e dos outros músicos que estudei muito. Foi assim que consegui chegar ao meu produto final, neste momento, porque, como disse antes, eu vou evoluir e vou continuar sempre a evoluir. A música não pode estagnar. E que tu falas aqui muito em ouvir outros músicos, quais é que são as tuas influências? As minhas influências vai desde o pop até ao jazz, como já disse. Glenn Ansard é uma das minhas maiores influências, tal como o cartelinho, que são estilos totalmente diferentes. Cartelinho canta jazz e Glenn Ansard canta folk irlandês. Não se vê assim muito... Não há aqui uma ligação clara, não é? Uma ligação muito forte. Muito direta. Mas são as minhas maiores inspirações, como letras, como escrever letras. Escrever letras é Sérgio Budinho, sem dúvida, e Miguel Araújo, que também tem muita escrita que eu aprecio. Também com a música anglo-saxónica por trás, que é o estilo que eu ando a expandir na minha linguagem musical neste momento. E tudo isso é uma grande influência para mim. Miguel Araújo, Tiago Tencour, Sérgio Budinho, Caetano Veloso, Chico Buarque, agora a passar para a música brasileira, mas é português já mesmo. Portanto, tu ouves aqui, tu tens, lá está, vejo, dos 8 aos 80. Falando na parte musical, obviamente, tu percorres aqui um grande leque, bastante diversificado. Isso também se reflete nas músicas que tu produzes no teu trabalho? Sim, sem dúvida. Tenho muito mais músicas para além desta, não estão gravadas neste momento, nem estão prontas a ser lançadas, mas todas elas são um bocado diferentes e todas elas têm uma influência diferente. Nesta música, se calhar, pode-se ouvir um bocado de Bossa Nova e um bocado de Miguel Araújo na letra, mas se calhar noutra música já se poderá ouvir o Glenn Nanzar ou o Cartelinho a cantar, que é uma das minhas maiores influências na voz, em técnica vocal é mesmo Cartelinho. E, na verdade, certamente muitas parciências, já me disseram muitas vezes. E também é por aí, as músicas vão mudando e as inspirações são sempre diferentes. Naquele dia estava um pouco mais triste e escrevia esta música, no outro dia estava super feliz e escrevia aquela. É sempre... é diferente. Lá está, cada momento é único. Portanto, tu criaste esta música de raízes, digamos assim, e nós já vamos falar um bocadinho mais aprofundadamente dela, talvez um pouco depois de ouvirmos a música, mas já aqui também o jeito de levantar o véu. Foi um processo difícil criar esta música? Esta e outras? Não, nunca é um processo assim tão complicado, porque tem de ser natural, tem de sair naturalmente. Esta música foi composta com uma guitarra e com a voz, depois foi trabalhada em estúdio e com a ajuda do meu produtor, Ivo Neves Santos, que é meu primo também. E tive sempre aquela ajuda, claro, a produzir a música, mas a composição não passou da guitarra e da voz, porque foi aquilo com que eu comecei e será aquilo com que eu irei acabar, certamente, porque é a minha ligação, foi o meu primeiro instrumento, foi a voz e a irritar. Portanto, tu trabalhas muito aqui à base, portanto, da voz, não é? Que, como disseste, foi a raiz, é o primeiro instrumento com ela pode-se fazer... Todos os sons do mundo. Exatamente. E também é um desafio, não é? Conseguir trabalhar, porque é preciso trabalhar. Antes de avançarmos um bocadinho mais por aí, tu também estiveste na Universidade Luzia de Lisboa, onde também tentaste enverdar por esta parte de estudar música, mas não estiveste por lá há muito tempo, pois não? Não. Eu fui a pensar que iria encontrar uma coisa que realmente gostava e a que realmente me ligasse, mas, como é óbvio, as nossas expectativas nem sempre vão de acordo com aquilo que nós queremos e, pá, é uma ocasião desse género. Não encontrei ali um local para estar, encontrarei mais tarde noutro sítio, certamente. Exatamente. E aí também te pergunto, tiveste essa experiência com o ensino de música nosso, o português, também estiveste no conservatório de música. Achas que, a nível de ensino de música, Portugal ainda tem muito mais a fazer? O que é que tu achas? Isso é uma pergunta, é muito interessante, mas é muito difícil de responder, porque nós temos muito boas universidades e muita pouca oferta de lugares para estudar nessas mesmas universidades e, nas que temos mais ofertas, se calhar o nível de ensino não é tão adequado como deveria de ser, mas foi uma má experiência. A Universidade Luziada de Lisboa não é para quem quer estudar jazz, propriamente, era um curso de jazz e música moderna e envergadávamos muito pela música moderna e, para mim, não foi aquilo que esperava que fosse. Pelo outro lado, o Conservatório de Música das Obras tem um ensino brutal, se posso dizer esta palavra, que é mesmo adequado, porque, eu acho que pegaram muito no ensino tradicionalista do jazz americano e transpuseram-no para uma escola secundária e não é só o jazz, não é só o clássico, mas também a dança e o teatro também estão sempre presentes naquela escola e é um bocado como a série Fame que entramos na escola e vemos pessoas a dançar, vemos pessoas a fazer teatro, a cantar, a tocar instrumentos e o ensino lá é muito diferente do ensino nas escolas superiores. De acordo com o que eu conheço, não posso falar muito de... Uma escola que também se segue muito pelo ensino tradicionalista do jazz é a Esmai, no Porto, a Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo, que também tem assim um ambiente muito amigável, entramos na escola e parece que estamos em casa e aí é essa a essência da escola de jazz ou pelo menos da escola de artes portuguesa, é o que eu acho. achas então que é essencial haver um ambiente não só de familiaridade, que era o que eu ficavas a dizer, de entrares na escola e de sentires em casa, mas também um ambiente em que vocês se sintam livres para... Para explorar o que nós queremos, claro. E o mais difícil de obter nestas escolas superiores é a vontade dos alunos. Porque é assim, no mês de maio onde existem provas de aptidão, onde só existem duas vagas para não sei quantos alunos candidatários, consegue-se essa essência, mas numa escola em que se paga para estudar, como é óbvio, se uma pessoa só quer estudar naquela escola para tirar um curso superior e está feito, como é que eu vou aí dizer, o interesse não será o mesmo que uma pessoa que trabalhou muito para entrar numa escola em que só existem duas vagas. Portanto, como é óbvio, fui a pensar que iria ser uma coisa que não era. Mas é natural, porque é uma escola privada em que as pessoas podem pagar para entrar e não precisam de fazer provas. E o interesse pela música, a paixão pela música também vai diferir de pessoa para pessoa. Se querem tocar, se não querem, se querem passar a vida nos copos ou se querem ir tocar para uma sala, são as opções. Exatamente. E também falaste aqui no Conservatório de Música da Jobra, que é aqui perto, não é? E tu dizes que tem um ensino excelente. Portanto, isto também é prova que às vezes o ensino, o bom ensino está à nossa porta. Está mesmo aqui à beira e as pessoas nem sabem disso. Exatamente. E que não é preciso ir para grandes instituições de renome, não é? Aliás, porque no Conservatório de Música da Jobra reúnem-se pessoas de todo o país. Pessoas do Algarve que vêm para o Conservatório de Música da Jobra, na Branca, no Conselho da Lugaria à Velha, estudar. Pessoas que saem das ilhas dos Açores para virem viver para cá aos 15 anos e estudar 3 anos de secundário. Isto nunca acontecia antes. Pelo menos eu acho que não é tão normal de acontecer um adolescente com 14, 15 anos sair sozinho de casa para ir estudar o que quer. E é uma... Portanto, o ensino tem que ser de qualidade, tem que valer a pena. Exatamente. Esta experiência que tu tiveste com o ensino superior de música não correu bem, mas o teu trabalho continua. Diz-me que mecanismos é que tu usas para continuar a melhorar os teus ensinamentos na música? Como eu já disse, ouvir muita música é o primeiro passo para o sucesso. Mas trabalhar a voz, estudar técnica vocal, técnica de som do instrumento, tudo isso é muito importante porque uma pessoa pode ter uma guitarra e toca um acorde e o acorde está correto, é aquela posição do acorde. Mas o acorde vai soar diferente de cada pessoa para pessoa. Porque o tempo em que uma pessoa desperdiçou ou investiu, a tentar fazer com que aquele som seja perfeito, é isso que vai diferenciar o músico. Cada músico tem uma maneira de atingir uma nota com uma precisão diferente. Se calhar, Miguel Araújo, falando agora de influências, vai atingir uma nota com a afinação mais por baixo e afinando no final a nota de acordo com a afinação de lá 440. Mas, por outro lado, o cartelinho desce da afinação de cima, a afinação está subida ligeiramente para que depois, quando se chega à afinação normal, se sinta uma sensação de conforto. E tudo isso é trabalhado. Exatamente. Ou seja, isto também é a própria descoberta do próprio músico que vai perceber onde é que se sente mais confortável. Porque, no fundo, não há aqui uma forma errada ou certa. Não, não há errado nem certo. É o que é confortável, não é? É exatamente isso. Também, já que estiveste, já te afirmaste na cena musical em Oliveira de dias e mais, tu estiveste em atividades como a FanZone, a Noite Branca, como é que foram essas experiências? Como é que o público te acolheu? Uma coisa que eu gosto muito no público oliveirense, também por conhecer a maior parte dele, é que estão sempre... são muito acolhedores. Se me veem a cantar, querem cantar comigo. Se me veem a dançar, querem dançar comigo. E isso é muito bom. Eu acho que se formos a um concerto num festival, perde-se muito isso. As pessoas que se calhar estão lá um bocado mais para conviver e divertir-me-se e lá está a falar um bocado. E aqui nos concertos da Terrinha é diferente, é muito mais acolhedor. É uma sensação incrível, porque não se consegue isto noutros sítios do país. Cada lugar tem uma maneira de acolher diferente. É a Liberdade de Meios, por acaso, acolho muito bem os músicos. Abraça. 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 Também, não sabes, também já tiveste aqui uma experiência televisiva, não é? Queres falar um pouquinho sobre este momento também da tua carreira? Sim, eu poderia falar sobre isso, mas não é assim tão interessante quanto isso. É uma experiência que foi bom eu ter tido. Coresci muito durante essa altura. Aprendi a lidar melhor com os meus nervos, que era uma coisa que antes não lidava nada bem. Mas a experiência de estar em televisão e estar horas e horas e horas à espera para gravar uma cena de 5 minutos. Tudo isso me ajudou a crescer e também a maneira como nos apoiavam no programa não era a melhor e obrigou-nos a apoiar-nos a nós mesmos e a confiar-nos em nós mesmos e a termos uma autoestima maiorzinha. Porque é aquilo que nos dizem sempre nesses programas, o que interessa aqui não é a música, é a televisão. Isto é um programa de televisão, é um reality show, literalmente. Não passa disso. A música não é o objetivo. Exatamente. O objetivo é atingir o público que está a ver a televisão. Isso tira assim um bocadinho a magia, não é? Quem lá está. Tira um bocado, tira. Um bocado não, tira tudo, quase. Tira tudo. Mas foi uma experiência onde acabaste por perder. Essa imaginação, não é? Daquilo que havia ali por trás. Claro, é sempre bom descobrir o que é que está atrás da cortina. Mas trouxestas também uma bagagem que agora levas para o futuro, não é? Sem dúvida. Foi muito bom porque agora entrei em palcos e não me sinto tão nervoso como antes. Lá está. Há sempre aquelas borboletazinhas na barriga. Mas a primeira nota acontece e desaparece tudo e estou aqui com os meus ouvintes. Quem quiser está aqui a ouvir. Quem não quiser, não está. Quem gosta, gosta. Quem não gosta pode ir a ouvir outra coisa e não me importa. Exatamente. E por falares aqui no público, conta-me, já tens fãs? Já tens ali assim um conjunto de fãs que te segue? Como é que é isso? A minha mãe é a minha maior fã. É a maior fã, é fã namorou, não é? Vai a todos os concertos e a minha família é sempre muito... Dá-me um apoio muito forte. A minha avó vai ver alguns concertos. Quando é tarde não pode ir. É óbvio, mas a minha tia também me acompanha sempre e eu acho que isso aí é sempre muito bom. Temos pessoas que nos apoiam da maneira que nós queremos. Nós queremos fazer a música e as pessoas vêm atrás de nós para nos ouvir fazer a música. É muito bom. Ouvimos aqui este single. Zé, eu pedia-te então que nos falasse um bocadinho deste processo que foi criar esta música. Quais é que foram as inspirações? O que é que... Qual é que foi este processo? Para ser totalmente honesto, isto começou com uma base harmónica que é a base que está por trás da melodia e estava sempre a tocar na guitarra e não arranjava a melodia para introduzir naquela música. E uma noite peguei na guitarra, eram quatro e meia da manhã sensivelmente. Uma boa hora. Uma boa hora. Uma boa hora. E comecei a tocar a música e saiu a letra e a melodia saíram. Completamente natural, não foi nada pensado. Claro que depois há sempre aquele ajuste da frase em si, da métrica para ver se fica tudo direito, para ver se não há nada que choque com o natural de uma música em si. E... Ou claro, aquele pensamento de se calhar é melhor fazer assim e não fazer como estou a fazer agora. Se calhar é melhor mudar esta parte da harmonia, fazer isto ali em vez de fazer aqui. E isso tudo também é tratado quando estamos em estúdio, a produção é muito importante porque podemos ajustar tudo. Eu gravo a base da guitarra, canto em cima disso, noutra faixa e não gosto daquele milésimo de segundo que está ali e eu apago e faço outro milésimo de segundo de que gosto. e isso é sempre bom, claro, fazer isto em estúdio. E também a ajuda que tive por parte do meu primo, do Ivo, que tocou o resto do instrumental, como os violoncelos e o baixo. tudo isso levou a que a música seja como é agora. Não há um início que diga que a música é assim e fica assim para sempre. A música vai sempre mudando. Como já disse, eu já toquei esta música imensas vezes em concerto e todas as vezes toco de forma diferente, sempre que toco para uma pessoa toco de forma diferente. E também se calhar vem um bocadinho das tuas influências de jazz, não é? Certo, o jazz que é o improviso e a improvisação é que interessa. E isso é que nos mostra a nossa essência, porque a nossa linguagem musical é diferente. Se ontem ouvi Ornatos Violeta, hoje quando estiver a cantar uma música minha se calhar vai-se ouvir um pouco de Manuel Cruz na voz. E se tivesse ouvido António Zambujo iria soar diferente, iria soar mais natural porque a voz de Manuel Cruz é um bocado texturada, digamos. Exatamente, quem conhece Ornatos Violeta sabe perfeitamente do que estás a falar. E tudo isso é muito importante para a composição musical. É a maneira como nós temos a música dentro de nós. Quanto tempo é que passámos a ouvir música na nossa vida. Continuo a dizer que ouvir, ouvir, ouvir é o mais importante na composição. Isso também transforma um bocadinho o ouvido, não é? Claro. Eu recordo a cantora Marisa Lis, dos Amor Eletro, ela numa entrevista dizia que ela ouvia a mesma música várias vezes e a cada repetição ela dedicava-se a instrumentos diferentes. Diferentes, certo. Ela ouvia sempre de forma diferente. Claro. Isso acontece contigo? Sim, eu tenho um álbum do Cartelinho, que é o The Messenger. Deixo para quem quiser ouvir, é um álbum muito bom. Esse álbum eu sei tudo de trás para a frente, todos os instrumentos, cada kick diferente do baixo, cada entrada da voz para solo. Eu sei tudo e cada vez que ouvia o álbum concentrava-me num instrumento diferente. Desta vez vou ouvir só o contrabaixo. Desta vez vou ouvir só o prato de choque da bateria. E isso é bastante importante porque depois vamos conseguir uma independência cerebral antes de conseguirmos uma independência muscular e que nos permite fazer coisas diferentes, não é? Se calhar eu não conseguia fazer uma clave de 3 contra 4 antes de ouvir esse álbum e a partir do momento em que ouvir esse álbum tornou-se natural porque aquilo está presente a toda hora. Faz-te crescer enquanto artista, não é? Certo. Este single que tu estás agora a lançar, conta-nos como é que vai ser este lançamento? Quais é que vão ser os planos futuros para a tua carreira musical? É assim, com este lançamento ainda esta semana vai estar disponível o single em todas as plataformas online. e desde já peço para... Podes, aproveita para passar a publicidade onde é que as pessoas podem ouvir. Apple Music, Spotify, Youtube, todas essas plataformas vão estar disponíveis para consumir a música. e vou pedir desde já para anunciarem quando estiver disponível. Nós vamos entrar em contacto e vamos falar disso. E queremos que isto se expanda muito que é para podermos gravar outra música mais rápido e lançar outra mais rápido. e ser um ciclo vicioso e estarmos sempre a produzir música e a lançar. A tua ideia vai ser mesmo lançar um CD completo, digamos assim? Para já tenho a ideia de um EP, com sensivelmente cinco, seis músicas, cinco originais e um cover. Para já é só a minha ideia, mas claro que após isso irão aparecer, se Deus quiser, mais oportunidades para fazer mais música. Exatamente. Diz-me uma coisa, é difícil ser músico com a tua idade, porque tens 20 anos, não é? Nos dias de hoje em que também há muitas plataformas para chegar ao público, mas também há muita gente a tentar chegar. É difícil fazer esta conjugação? É e não é, porque quem faz música para agradar às massas não é a mesma pessoa que faz música para agradar a si mesmo. E se eu vou fazer uma música para vender, como é óbvio, essa música vai passar muitas mais vezes na rádio, vão ouvir muitas mais vezes no YouTube, no Spotify. E se eu fizer uma música para agradar a mim e a quem gosta da minha música, só vai chegar a essas pessoas. Nós podemos dizer que Charlie Parker era muito bom. Foi um dos melhores saxofonistas, ou se calhar até o melhor saxofonista de jazz do mundo. E não agradou assim a tantas massas quanto isso. E a música era incrível. E como ele existem milhares e milhares de músicos que não são reconhecidos, músicos com um calibre acima do profissional, com 14 visualizações no YouTube. Isto existe. E eu consigo dizer sensivelmente 5 ou 6 músicas em que isto acontece. E são músicas que... toda a música que passa na rádio hoje em dia não consegue chegar junto ao conteúdo daquela música. Mas isso aí lá está. Vai depender de se queremos fazer música para agradar às massas, se queremos fazer música para agradar a nós. E tu? Qual é que é o teu amor? Eu quero fazer música para agradar a mim. Se agradar aos outros, ainda bem. É um bónus, não é? É um bónus. Vamos imaginar assim isto num mundo ideal. Qual é que é o teu topo? O que é que tu esperas ao pensar? Eu na minha utopia musical diria que tocar na casa da música ou tocar num coliseu do Porto já é um sonho. Mas se fosse para ser mesmo uma utopia diria um Wembley Stadium ou um Royal Albert Hall. São dois palcos que também gostava muito de pisar, mas isso aí já é um pouco lunático. Mas é bom ter esses sonhos porque são eles que nos alimentam, não é? Zé, queres deixar uma mensagem a quem nos está a ouvir, quer sobre este single que acabámos de ouvir e que vamos continuar a ouvir na As Mães FM, mas sobre também do trabalho, onde é que as pessoas te podem ver, como é que te podem seguir? Eu tenho página no Facebook, tenho página de Instagram, no Facebook é fácil, é procurarem Zé Costa Música e irá aparecer, eu publico sempre que irei dar um concerto, sempre que vou dar um concerto a algum lado publico sempre antes de uma semana, uma semana e meia, podem seguir, podem ir ver os concertos que é sempre muito bom ter público novo e público que gosta da música que nós fazemos. E é isso e ouçam muito, consumam muito a música porque é o mais importante. Exatamente. Diz-me coisa, tu vais ter algum concerto brevemente que queiras aproveitar para divulgar e deixar o convite? Para já não. Para já estamos focados aqui no lançamento. Estamos focados no lançamento do single, mas quem sabe para breve. Também já agora fica o convite para quem quiser também te pode contactar. Muito obrigada Zé Costa pelo teu tempo aqui connosco para esta entrevista e também por nos dares o privilégio de lançarmos publicamente a tua música intitulada A Noite, o primeiro single deste jovem músico português aqui de Oliveira das Mães, que deste cedo está a dar cartas na música e que certamente vamos continuar a ouvir. Voltamos então à nossa emissão regular das Mães FM. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.